É a festa de Santana de Caicó, quando acontece, portanto, a 15ª Cavalgada de Santana. Aqui em Caicó, é uma festa que reúne dezenas de cavaleiros e amazonas, aqui na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. A TV União cobre tudo, participando deste evento. Max Azevedo é um dos organizadores dessa cavalgada. Marcos, o que é, Max, perdão, o que é para você, para todos que organizam mais um ano da 15ª Cavalgada de Santana? É uma satisfação, evidentemente, a gente está com um evento que hoje está completando 15 anos, sempre só crescendo, 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 e a gente fica muito feliz com isso, em saber que as pessoas do campo, nesses 15 anos, tiveram seu espaço dentro da festa de Santana, coisa que vinha, digamos assim, esquecida, porque não havia um evento que agregasse o homem do campo. Então, nós, em 15 anos, conseguimos fazer uma grandiosa cavalgada, que a gente considera a maior cavalgada religiosa do Brasil, porque ela é religiosa, ela não é festiva. É uma cavalgada religiosa, você vê que no carro oficial da cavalgada, só que se canta hinos religiosos e músicas alusivas a Santana, então, é uma cavalgada religiosa, que a gente, por mais uma vez, está colocando nas ruas hoje, dia 24. E parece-me que em 2016, uma das maiores, eu acho que ano passado eu não lembro, de tantos cavalheiros, tanta gente aglomerada aqui. É verdade, a tendência é que seja maior, e isso tem sido uma característica da cavalgada de Santana. Todo ano ela aumenta mais o tamanho e a grandiosidade da festa. Então, a gente espera hoje um número maior, inclusive, do que o ano passado. Mas, o que importa é a presença das pessoas e a satisfação das pessoas de estar participando da cavalgada de Santana. Esse evento, assim, que ficou marcado agora em Caicó, sempre no primeiro domingo da festa de Santana, a cavalgada, e, posterior à cavalgada, o leilão de Santana, que é exatamente o objetivo da cavalgada, é levar as pessoas para o leilão de Santana. Programação, então, saída aqui da BR-427 para a matriz de Santana, é isso? Pois é, a gente vai sair aqui por volta de 9h30, aí descemos na BR até a Santana Veículos, entramos pelo bairro Paraíba, depois contornamos para a Avenida Coronel Martiniano, através da Avenida Celso Dantas, descemos até o Banco do Brasil, Rodoviária, aí a gente vem pela Renato Dantas, e quando chegar na Ciridó, a gente desce para a Catedral, quando haverá uma bênção lá dos padres, para todos os cavaleiros, todas aquelas pessoas que participam da cavalgada. Parabéns, então, Max, 15 anos, que venham mais anos. Parabéns aos cavaleiros, esses sim, as pessoas que fazem a cavalgada, que têm a satisfação de vir para a cavalgada, e a gente agradece especialmente a todos aqueles que comparecem à cavalgada como cavaleiros. Finalmente chegam aqui à Catedral de Santana, Cavalheiros e Amazona. Nesse momento, policiais militares da Cavalaria Montada aqui de Caicó participam todos os anos dessa festa, que é considerada uma das maiores em todos os tempos, na festa de Santana 2016, aqui em Caicó. Dom Antônio é bispo em Caicó e também vai levar uma mensagem com a gente para os cavaleiros presentes aqui nessa cavalgada de Santana. Bispo, a cavalgada de Santana é sempre um brilho a mais na festa de Santana de Caicó. Sim, e no ano passado eu não estava aqui, porque coincidiu com o dia de Santana, e no dia de Santana eu estou sempre em Currais Novos. Mas, comparando esse ano com o ano retrasado, me parece que me surpreende muito. Não é isso? O patamar da igreja é tomado de cavaleiros e Amazona. Sim. Para quem está acompanhando de casa, é uma expressão de fé. Do fato, a fé de Santana vai se tornando uma romaria mesmo. São diversos tipos de peregrinos, desde o primeiro dia, a chegada dos romeiros, até o último dia. E a cavalgada é uma dessas expressões dessa romaria. O que chama a atenção é que é uma cavalgada religiosa, né? Sim. Com certeza tem algo da cultura, mas a cultura do seridoense é maciçamente religiosa. Senhora doce Clemente, Mãe da graça e do perdão, Abrigai-nos docemente dentro em vosso coração. Abrigai-nos docemente dentro em vosso coração. Assinando a catedral, Salve Santana gloriosa, Nosso amparo e nossa luz. Salve Santana de Tosa, Terno afeto de Jesus. Salve Santana de Tosa, Terno afeto de Jesus. Vossos filhos desta terra, Vos suplicam que sejais O seu refúgio na guerra E sua alegria na paz. O seu refúgio na guerra E sua alegria na paz. Assinando, Salve Santana gloriosa, Nosso amparo e nossa luz. Salve Santana de Tosa, O eterno afeto de Jesus.